É muito importante que uma mulher, que ela queira ser magnética e portanto também uma deusa do sexo, elimine da sua vida a autoculpa. Porque quando uma pessoa tem autoculpa, ela não consegue ser bem resolvida sexualmente. Tu pode ter certeza que aquelas mulheres que elas são libertas da autoculpa, serão aquelas mulheres que simplesmente se entregam ao prazer, que gostam de sexo, que não se sentem mal fazendo sexo, que não se recriminam por de repente estar ousando e fazendo coisas diferentes. Só que eu entendo porque que muitas mulheres passam por esse processo de autoculpa. Porque veja bem, desde o momento em que nós nascemos, nós já nascemos culpadas. Culpadas porque nós somos mulheres, culpadas porque foi a Eva com o seu poder de sedução que simplesmente foi lá e fez a porcaria que fez de fazer o Adão comer a bendita da maçã. Por causa disso nós estamos no pecado. E desde o momento em que nós nascemos, na religião predominante que existe no mundo, nas três predominantes que existem, nós nascemos pecadores. Nós já nascemos pessoas errantes, nós já nascemos pessoas desviadas que precisamos nos purificar. E não só isso, as pessoas têm uma ideia errada de que a espiritualidade, ela caminha de uma forma antagônica ao sexo. Quando na verdade, sexo e religião são dois assuntos que deveriam sempre caminhar juntos. Por exemplo, quando você diz para alguém, eu te amo, você sempre vai falar isto com o sentido de infinitude. Ninguém te ama por um breve momento. Quando você diz isso, você está querendo dizer, eu te amo para sempre. Por que as pessoas têm orgasmo? Porque elas querem dar um sentido no seu inconsciente de infinitude para a vida. O orgasmo, a gente lembra sexo, que vai buscar a fecundação, que vai buscar a reprodução, que é uma maneira de você se manter eternizado, pelo menos uma parte de você. E quando nós simplesmente dizemos que Deus existe, embora eu acredite que Deus existe, nós temos a necessidade de acreditar que algo superior nos dá continuidade da vida, porque nós não queremos simplesmente encerrar a vida por aqui. Então, vida, sexo e religião, de fato, são três coisas que estão tratando em sua essência do mesmo, que é a nossa vontade de sermos eternos. Amiga linda, você gostou dessa dica? Então, o seu próximo passo é ir no site ebookmagnético.com.br ou então clicar no link ou botão próximo a esse vídeo e baixar agora mesmo o exemplar que te ajuda a fazer com que um homem fique completamente apaixonado por você. Enquanto o ebook é enviado automaticamente para o seu e-mail, assim que você se cadastra, então, amiga linda, fica de olho na tela, porque vai aparecer uma surpresa para você. Amiga linda, baixe agora, vai, clica no link ou no botão e receba, amiga linda aí, esse ebook que vai fazer maravilhas na sua vida amorosa. Grande beijo!